Você tem tentado engravidar por meses e agora você começa a se preocupar Então este vídeo é para você Aqui nós vamos descobrir todas as dicas e truques sobre como engravidar rápido Como aumentar suas chances Bem-vindo ao canal se você veio até esse vídeo e porque está tentando engravidar E para te ajudar deixei um link na descrição do vídeo com um método 100% natural Depois do vídeo clica no link Bom vamos lá como engravidar Dicom realize um teste de ovulação A primeira das dicas para engravidar é o teste de ovulação Esses testes são vendidos em farmácias e são ótimos aliados para quem deseja iniciar uma gravidez O teste pode ser feito com urina ou com saliva Higiênico, rápido e indolor Dica 2 Conheça o seu corpo Tente mapear o seu ciclo menstrual e prestar atenção aos sinais que seu corpo dá em cada fase do ciclo Alguns aplicativos, como o Omanlog Possibilitam registrar os sintomas dia a dia e apresentam os possíveis dias férteis a cada mês O indicado é que se tenha relações sexuais nesse período Dica 3 Cuidados após o ato sexual De acordo com o Dr. José Bento de Souza Em períodos de tentativa, a mulher deve evitar banho com limpeza vaginal e também urinar após o auto sexual Dica 4 Pernas para o alto Essa é uma das dicas para engravidar mais simples e que muita gente não sabe, sabe ou não acredita que dê certo Após o sexo, permaneça um tempo deitada e com as pernas para cima Isso facilitará a corrida dos espermatozoides Dica 5 A melhor posição Algumas posições sexuais fazem com que os espermatozoides sejam depositados mais próximo do cólon do útero e por isso, os mesmos têm mais chance de chegar ao ovário Geralmente, as posições papai e mamãe e dança da cadeira permitem uma penetração mais profunda Mas o próprio casal pode inserir aqui o que acredita a funcionar melhor como uma boa dica para engravidar Sexta dica Quanto mais excitação melhor, o grau de excitação do parceiro interfere diretamente no volume de liberação de espermatozoides Abuse da criatividade das carícias neste momento, não tenha pressa Dica 7 Evite cremes e óleos lubrificantes Durante o período de maior fertilidade, é melhor evitar usar cremes vaginais ou lubrificantes Essa é uma das principais dicas para engravidar Cuide da alimentação, assim como o sobrepeso, a magreza excessiva também pode provocar a infertilidade quando há deficiência de nutrientes Alimentem-se bem, de maneira saudável e sem culpa Pratique atividades físicas Existem indícios de que a prática moderada de atividades físicas ajuda a engravidar Além disso, quanto mais resistência o casal tiver, mais fôlego terá para investir nessas dicas para engravidar Tome vitaminas Alguns nutrientes podem ajudar nessa jornada Vitamina I, cobre, zinco, potássio, vitamina C, vitamina D, vitamina B6 Reduz o consumo de café Uma pesquisa comprovou que mulheres que consomem mais que 4 xícaras de café por dia têm dificuldade para engravidar Melhor diminuir o seu consumo neste período Evite o estresse É comprovado que mulheres muito estressadas e ansiosas sofrem com infertilidade Por isso, acalme-se Que tal fazer yoga, sair para caminhar, assistir a um bom filme, namorar e aproveitar o bom da vida Enquanto coloque em prática nossas dicas para engravidar Evite o álcool Essa é uma dica para ele que também deve participar de todo esse processo O álcool em excesso diminui os níveis de testosterona Se você ainda gostaram das dicas Espero que sim Se vemos no próximo vídeo